Hora da leitura com a professora Kelly Mendes, história de hoje A Formiga e a Mosca, fábula recontada em verso e prosa. Autora Sandra Aimone, ilustrações André Seolin. Nico e sua irmã mais velha Malu estavam no quintal da chácara do vô Pedro observando as formigas. Em fila elas carregavam pedacinhos de folhas verdes para dentro do formigueiro que tinha a forma de um mini vulcão. A que horas acaba o trabalho delas? Perguntou Nico a irmã. Não sei não, respondeu Malu. Acho que elas só param quando vão dormir. A mãe diz que as formigas são muito trabalhadeiras, lembrou Nico. É mesmo, recordou-se a menina. E o vovô uma vez me contou a história de uma formiga que conversava com uma mosca. Será que ele ainda tem o livro? Vou lá ver e já trago. A menina correu para dentro da casa e logo voltava, trazendo um livro com jeito de antigo. Conta Malu, pediu Nico. E Malu contou. A formiga e a mosca. Uma pequena formiga, ocupada em trabalhar, encontrou um dia a mosca que a chamou para conversar. Pare um pouco, disse a mosca. Sei que nós somos vizinhas. Você mora no jardim, já eu prefiro a cozinha. A mosca tagarela pousava numa plantinha. Enquanto você dá duro, levo vida de rainha. Não preciso trabalhar. Como só boas comidas, tenho tudo que quiser. Sou mesmo uma boa vida. A formiga pôs no chão a folha que carregava para poder responder aquelas boas palavras. Que mosca mais tonta, interrompeu Nico. Como era o nome delas? Não sei, no livro não diz, respondeu Malu. Mas a gente pode inventar. Você inventa o nome da formiga e eu da mosca. Eba! A formiga vai ser a fiapinha, porque ela é magrinha. E a mosca é tuca. Onde estiver escrito formiga, vou ler fiapinha. E onde estiver mosca, agora é tuca. Pelo que estou informada, foi dizendo a fiapinha. Pelo que estou informada, foi dizendo a fiapinha, moscas são consideradas uma espécie bem sujinha. Sua cama é a lixeira, sua comida é roubada, uma mosca e uma formiga não podem ser comparadas. Pois eu acho que sei bem o que a faz falar assim, respondeu depressa a tuca. É pura inveja de mim. Enquanto você se arrasta pelo chão empoeirado, pouso em sofás de veludo, passeio em lençóis bordados. Fiapinha então falou. Sei muito bem meu valor. Você prefere roubar? E eu trabalho com amor. E se você não se importa, não tenho tempo a perder. Cuidado com inseticidas, é o que posso lhe dizer. Ao ouvir este conselho, a mosca só deu risada. Sem dar bola, a formiguinha seguiu pela sua estrada. Nico interrompeu de novo. A fiapinha devia ter dito para tuca ter cuidado também com os mata-moscas do vovô. Quando ele resolve acabar com elas, é vapte-vupte. Não sobra nenhuma. Malu riu e continuou a leitura. Tempos depois, fiapinha, subindo em uma vidraça, ouviu pedidos de ajuda. Me acudam nesta desgraça, gritava tuca lá dentro. Os donos da casa tinham saído para viajar. As janelas e as portas da casa onde ela morava estavam todas trancadas e presa, ela só gritava. Eu também uma vez fiquei preso dentro de casa, lembra? Disse Nico. Claro que lembro, falou Malu. Em vez de sair com a gente, você ficou lá dentro e trancou a porta com a chave. Depois não conseguiu abrir. Ainda bem que o papai tinha outra chave com ele. É, eu era pequeno. Mas e a tuca? Ela não tem chave? Ela vai morrer? Se você me deixar contar, vai ficar sabendo. A tuca já estava fraca, sem nada para comer. Sentindo pena, fiapinha não sabia o que fazer. Depois de pensar um pouco, logo ela bateu a testa. Tive uma ideia. A porta. Embaixo dela há uma fresta. Pelo chão empoeirado, a tuca se arrastou. Com a ajuda de fiapinha, a liberdade alcançou. Ufa! Aposto que depois disso, a tuca resolveu ir trabalhar. Disse Nico. Ah, isso eu não sei. Falou Malu. A história não conta o que ela fez. Mas é uma boa ideia. Que trabalho será que uma mosca pode fazer? Já que ela voa, pode trabalhar nos correios, entregando cartas. Nico teve outra ideia. Já que ela tem um monte de perninhas, podia vender sapato. A centopeia tem muito mais pernas, lembrou Malu. Já sei. A centopeia é a dona da loja e a tuca arranja um emprego lá. Vou fazer estes versinhos para completar a história, duvida? Malu pensou por alguns instantes e depois recitou. Toda suja e amassada, tuca pensou numa ideia. Vou procurar um emprego na loja da centopeia. A centopeia morava numa árvore do mato e a sua loja vendia todo tipo de sapato. Nico bateu palmas. Tinha ficado bem bacana. Mas, e no livro? Ele quis saber como é que termina. Malu, então, leu o final da história. Naquela noite, a formiga aos seus filhinhos contou a história daquela mosca. E no final completou. Quem não quer passar por isso, deve sempre ter em mente. Só com o estudo e trabalho, seremos independentes. Que bom que tudo acabou bem, né, Malu? É mesmo, Nico. A mosca aprendeu. Agora vamos lá dentro, que estou sentindo o cheiro de bolo quentinho. E os dois correram para casa. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto